Vejo simples casas e mansões Quintais empoeirados e ruas sem ninguém O vento bate a porta e eu não sei Se vai chover de novo Se fecho as janelas Se eu vou te ver Sorrindo novamente Sem perceber Nem por um minuto Que é só você Me faz seguir em frente E o amor viver Enfim nós alcançamos O mundo que sonhamos Ao dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo As crianças se divertem nos quintais Entre pipas coloridas E sorrisos naturais No céu as cantorias de pardais O sol nasceu de novo São coisas simples e banais Eu vou te ver Eu vou te ver Sorrindo novamente E perceber Só mais um minuto Só mais um minuto Eu te amo Eu te amo